Olá, eu me chamo Arthur Mendes da Silva e sou aluno de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Semiário UFESA, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Também sou aluno de Iniciação Científica, cujo orientador é o professor Dr. Lázaro Luiz de Lima Souza e vou apresentar agora o nosso trabalho intitulado Baralho e Equação Física, uma proposta de jogo educacional para o ensino de Física no Ensino Médio, cujos autores também são a mestra Naira Maria da Costa Lima e a doutora Luciana Angélica da Silva Nunes. Bom, o nosso trabalho trata de um produto educacional com alvo em estudantes do ensino médio e superior tratando do conteúdo da cinemática na Física 1. Faremos isso através de um jogo de cartas. Nossos objetivos são inicialmente propor novas alternativas de ensino para dar auxílio a professores que por não terem tempo ou disposição não conseguem contrapor os métodos tradicionais de ensino, que são por muitas vezes alvo de críticas dos alunos insatisfeitos. Nisso, queremos reforçar o estudo da cinemática por se tratar do primeiro conteúdo com o qual os alunos se deparam na Física 1. Então, aplicaremos o produto para estudantes e, de forma geral, pretendemos auxiliar no ensino da Física. Inicialmente, realizamos um estudo a respeito de jogos e de jogos de cartas para, então, produzir, criar os designs originais de nossas cartas no programa Paint, no Windows. Após isso, levamos o produto para gráficas para a confecção do baralho físico pronto para uso. Em seguida, realizamos testes preliminares com os envolvidos no projeto. E, bom, o Baralho Alcação Física trata de 108 cartas no total por baralho, sendo delas 73 tipos diferentes de cartas com dois modelos de jogo. As partidas variam de dois a quatro jogadores e temos atualmente dois baralhos confeccionados com duas caixas confeccionadas, como mostram as figuras da cima. As cartas são divididas em quatro modelos. Cartas Grandeza, que trazem as cartas, representando as grandezas físicas da cinemática. Cartas Operação e Cartas Equivalência, imprescindíveis na formação das equações. E as cartas Efeito, que aumentam o dinamismo das partidas. As sequências equacionadas são o objetivo de criação do jogo, sendo elas cinco equações básicas da cinemática. Variação do espaço, do tempo, da velocidade, velocidade média e aceleração média. Elas podem ser formadas de maneira suja, com cartas de diferentes cores, ou de maneira real, com cartas de cores iguais. Os modos de jogo variam em dois, mas explicarei apenas um pela escassez de tempo. Inicialmente, cada jogador recebe 11 cartas, que formarão sua mão, e em cada turno, eles se alternarão, puxando uma carta do monte, ou descarte, e em seguida descartando uma outra carta, para manter o mesmo número de cartas na mão. O objetivo é formar uma sequência equacionada em sua mão e baixá-la, trazendo o fim ao jogo, e então a soma dos pontos determinará o vencedor da partida. As sequências são formadas, completando com sucesso em sua mão uma equação da cinemática. Lembrando que essas equações podem ser formadas da maneira como são inicialmente aprendizadas no conteúdo, com a grandeza principal isolada, ou de maneiras alternativas, isolando qualquer uma das grandezas envolvidas, contanto que feita de maneira correta. A pontuação determina o vencedor, e é determinada por uma série de ações, sendo a principal delas, a batida, que dá 100 pontos para o jogador, levando praticamente à vitória. Aqui temos algumas imagens do material já confeccionado, tanto o baralho quanto sua caixa, e, como considerações finais, digamos que o atraso na pandemia do coronavírus nos impediu de levar o jogo para aplicação em sala de aula presencialmente. Porém, testes preliminares nos mostram que o jogo pode sim ser usado como produto educacional eficaz, e por esse motivo, pretendemos dar continuidade ao projeto, expandindo-o para demais conteúdos, e levando propriamente para a aplicação presencial. Nenhuma referência foi utilizada nesses slides, e aqui eu deixo meus agradecimentos. primeiramente ao meu orientador, professor Dr. Lázaro Luiz de Lima Souza, agradecendo também ao FESA pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa científica, e também à coordenação do evento, pela oportunidade de apresentação. Aqui eu encerro minha apresentação, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado.